A sequiajeada comprometeram vários cultivos, como a gente viu no café, e na citricultura não foi diferente. Além disso, os produtores tiveram que lidar com o greening, pior doença da citricultura. Agora os produtores aguardam pela safra de 2022 para superar o ano até então mais desafiador. Minas Gerais e São Paulo são os maiores estados produtores de laranja do país. Em 2021, foi registrada uma queda considerável da produção nesses estados, principalmente com os registros do greening, que é a pior doença dos pomares de citros. Vários pés de laranja precisaram ser arrancados dos pomares no intuito de prevenir os avanços da doença na citricultura. Esse é um assunto bastante importante que o produtor precisa continuar acompanhando. Ficar de olho principalmente nas recomendações do Fundo de Citros, o Fundo de Defesa da Citricultura, que é hoje quem detém as melhores tecnologias para o combate ao greening, que é uma doença que não tem cura e pode trazer reflexos econômicos muito graves para a citricultura e, obviamente, para cada citricultor em particular. A cadeia de suco de laranja foi um setor que enfrentou grandes desafios no ano de 2021. Primeiro que foi um ano que nós tivemos aqui no cinturão citricula do estado de São Paulo e Minas Gerais, uma das mais graves secas que se tem notícia aí dos últimos anos. Isso agravado também durante o período de inverno por duas diadas que também comprometeram bastante a produção. Junto com isso, nós temos que adicionar custos de produção crescentes, por conta também de uma variação cambial. Mesmo assim, ainda teve regiões produtoras que conseguiram manter a produção elevada se comparada a anos anteriores. Em algumas regiões, sim, a produtividade foi maior do que em comparação ao ano passado, mas isso vai depender um pouco de quão severa foi a seca no seu período mais grave. Isso fez com que a produtividade no geral do cinturão citricula, ela diminuísse em relação a anos anteriores. Então, mais uma vez, isso é um ano muito difícil. Mas em algumas regiões em que a seca não foi tão séria, tão grave, é possível, sim, que a produtividade tenha ficado acima do registrado no último ano, o que é uma boa notícia para quem teve a oportunidade aí de conseguir manejar um pouco melhor o seu pomar, apesar dos desafios climáticos. O que manteve o setor de cítrus no Brasil foram as exportações que conseguiram se manter favoráveis. As exportações, elas estão aí um pouco acima do que estavam no mesmo período do ano passado, alguma coisa aí em torno de 7%. Mas ainda não é possível prever a expectativa da safra de cítrus para este ano. Este período agora que a gente passou é a primeira metade do ano safra. Então, o ano safra da laranja, ele começa em 1º de julho e termina em 30 de junho. Então, nós temos mais seis meses ainda para terminar essa safra, para depois a gente pensar no que vai acontecer na safra 2022-2023. Mas ainda assim, já dá para a gente cravar que esse é um dos anos mais desafiadores que a gente teve aí em praticamente décadas.